Bienvenue! E hoje tu vai descobrir as 30 frases essenciais para poder comunicar em um avião ou em um aeroporto em francês. 30 frases essenciais para você se comunicar em aeroportos ou avião em francês. Cê é parti? Bienvenue! Se você ainda não me conhece, eu m'appelle Elisa Tuchonfingerman. Eu sou franco-brasileira, sou franco-brasileira. E se tem uma coisa que eu amo e que a gente tem em comum, com certeza, c'est voyager, viajar. Vamos rapidamente aqui descobrir as categorias de frases que a gente vai ver, porque aqui você não vai só aprender uma frase ou outra, mas eu quero te mostrar como você faz para ativar o seu francês. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita. Já aperta aqui em se inscrever, ative as notificações para você não perder nada. E c'est parti! Bom, você chegou lá no aeroporto, está no balcão de embarque, o que você precisa saber? Você precisa conhecer algumas frases que a pessoa vai te dizer e outras que você vai precisar dizer para ela. Quais são as principais frases? E já vai um segredo. Aqui embaixo do vídeo, tem sempre presentes da minha parte. Um deles é que eu vou deixar um guia com mais frases para você conhecer e usar em uma viagem para a França ou outro país de língua francesa. Então, frases que você pode ouvir. A pessoa pode falar Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Posso ver o seu passaporte, por favor? E aí, já entregue o passaporte para a pessoa sem enrolação. Porque na França é tudo papo prático. Tem que ser assim. A parte burocrática é prática, ok? Então, puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Ela também pode falar Combien de bagages a enregistrer? Combien de bagages a enregistrer? Vous avez combien de bagages a enregistrer? Quantas malas você vai registrar? Ou seja, você vai despachar. Enregistrer seria o despacho da mala lá no aeroporto que vai lá embaixo no avião. Então, você vai falar quantas você tem. Um valise, duas valises, um bagage, duas bagages. E aqui a gente já vê, ó, valise, bagage, quer dizer a mesma coisa, tá? São malas ou bagagens. A pessoa também pode te entregar o seu cartão de embarque dizendo Voici votre carte d'embarquement. Voici votre carte d'embarquement. Voici significa aqui está. Votre carte d'embarquement, o seu cartão de embarque. Tá vendo? Francês e português têm muito mais em comum do que a gente imagina. A próxima, e muito útil, é que a pessoa vai te explicar no seu cartão de embarque qual é o seu lugar. Votre siège é le 2A. Votre siège é le 2A. Em geral, o acento, le siège. Siege. Você tá repetindo comigo? Porque você deveria estar, hein? Então, se partir, vamos repetir. Que é isso que vai fazer você fixar o conteúdo. Siege significa acento. Em geral, é composto por um número e uma letra. Então, aqui no exemplo, Votre siège é le 2A. Votre siège é le 2A. E votre vol partirá de la porte 5. Votre vol partirá de la porte 5. Então, assim, ela também vai te informar qual é o portão de embarque. Votre vol, o seu voo, partirá, partirá. Olha que parecidinho. De la porte 5. Excelent! Algumas frases agora que você pode dizer a essa pessoa. Esse ESC é uma forma que nós temos, em francês, de mostrar que se trata de uma pergunta. São várias palavrinhas juntas, né? Mas você vai aprender isso como um som único. ESC. ESC. ESC que mon vol estalheur? E ela vai responder o I ou non, né? E aí você também pode precisar de uma assistência especial. Então, você vai dizer E, é claro, não esqueça de sair agradecendo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Já chegando na segurança e na porta de embarque, você pode ouvir algumas frases diferentes. São elas. Avez-vous des liquides dans votre bagage à main? Avez-vous des liquides dans votre bagage à main? Vamos começar de trás para frente. Bagage à main é a mala de mão. Avez-vous des liquides? Você tem líquidos dans votre bagage à main? Avez-vous des liquides dans votre bagage à main? Está repetindo? Então, essa frase é uma que é boa você treinar também a sua escuta dela. Avez-vous des liquides dans votre bagage à main? E já se certeiro na resposta. Non, monsieur. Non, madame. Em geral, você precisa não ter líquidos na mala, né? Avez-vous des appareils électroniques? Ela também pode te perguntar isso. Avez-vous des appareils électroniques? Essas perguntas, elas podem ser feitas dessa forma ou de uma forma mais direta. Vous avez des appareils électroniques? Vous avez des appareils électroniques? E aí, são appareils eletrônicos, computador, celular, etc. Porque lembra que tem que colocar fora da mochila. E, finalmente, veuillez placer vos objets personnels dans le bac. Veuillez placer vos objets personnels dans le bac. Sabe aquelas bandejas que eles te entregam para você colocar suas coisas, seus pertences? Então, é assim que eles vão falar. Veuillez placer vos objets personnels dans le bac. Le bac é aquela bandeja. Veuillez placer, queira, por favor, colocar vos objets personnels, seus objetos pessoais, dans le bac. O mais importante não é você ficar traduzindo palavra por palavra. Estou te fazendo isso para que você entenda o que está sendo dito. Mas o mais importante é você pegar a sonoridade. Por isso, a repetição é tão importante. E aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários. Qual dessas frases, até o momento, foi a mais desafiadora de falar? No final, a gente retoma. Você pode perguntar se você vai precisar tirar o cinto, se você pode ficar de sapato. Então, ficar de sapato seria... Você também pode perguntar de uma forma mais educada. E sobre o cinto? Eu preciso tirar o cinto? Perfeito. Você está repetindo, né? Eu estou entrando te voar. Bom, agora vamos imaginar que você está lá no saguão e de repente você vê aquele anúncio. Voo atrasado. E aí você vai perguntar para a pessoa. Quanto tempo de atraso tem o meu voo? Por favor. Está vendo como essa frase é útil? Porque aí você vai saber se vai poder ir fazer compras. Ou se é melhor você já ficar ligado à porta do embarqueamento. Já no avião, chegamos no avião, algumas frases úteis. Você vai ouvir o seguinte. Veuillez attacher, s'il vous plaît, votre cintura de sécurité. Nous traversons une zone de turbulência. Jumpei duas. Veuillez attacher, s'il vous plaît, votre cintura de sécurité. Oh, no final eu vou te falar uma questão sobre sanduíche na língua francesa, que é essencial. Então fica aqui até o final, hein? Veuillez attacher votre cintura de sécurité. Veuillez attacher votre cintura de sécurité. É para você colocar o cinto. Veuillez attacher votre cintura de sécurité. A palavra attacher significa amarrar. Mas em português a gente não amarra, né? A gente prende o cinto. Veuillez attacher votre cintura de sécurité. E aí eu falei, no traversons une zone de turbulence, estamos atravessando uma zona de turbulência. Não tem coisa pior no voo do que isso. Até vou tomar uma água para me acalmar. Aquelas vozes terríveis dos atendentes no avião que você entende só a metade, muitas vezes pode te estar dizendo o seguinte. Le service de bord commencera bientôt. Le service de bord commencera bientôt. O serviço de bordo vai começar em breve. Gente, sempre foi meu sonho ser aeromoça. Ah, espero que a editora consiga me vestir de aeromoça aqui para eu poder falar essas frases. Sacanagem o que eu fiz agora com a Marcela. Veuillez attacher votre appareil électronique. Veuillez attacher votre appareil électronique. Essa eu vou começar a usar em aulas, hein? Com os alunos. Veuillez attacher votre appareil électronique. Estou brincando. Etantra significa desligar. Queiram, por favor, se reparem que a gente está usando essa forma mais impositiva, mas com muita elegância. Veuillez attacher votre assenture de sécurité. Veuillez attacher vos appareil électronique. Queira, por favor, desligar os seus aparelhos eletrônicos. Afinal de contas, por le decolage et l'aterrissage, il faut etantra ses appareils électroniques. Le personnel de bord est à votre disposition. Muitas vezes, o piloto vai falar a seguinte frase. Le personnel de bord est à votre disposition. Isso significa que os atendentes, os aeromoços, as aeromoças, os stewards, as pessoas que estão trabalhando no avião estão à sua disposição. Então, é uma frase bem bacana. Agora, algumas frases que você pode querer dizer lá no avião. A primeira é se você está com muito frio. Eu sempre tenho frio no avião. Então, você pode perguntar se a pessoa pode te dar um cobertor. Puis-je avoir une coberture, s'il vous plaît? Je pourrais avoir une coberture, s'il vous plaît? Vous auriez une coberture, s'il vous plaît? Te dei três formas de pedir a mesma coisa. Puis-je avoir une coberture? Vous auriez une coberture? Je pourrais avoir une coberture, s'il vous plaît? Coberture é un coberture. A próxima, bom, no serviço de bordo, você pode pedir un jus d'orange, un café. Aí, você pode olhar o menu e você vai ter muitas frases. Inclusive, no material que eu vou deixar disponível para você, você também vai ter outras frases para você usar. Chegando lá, chegando no seu lugar de embarque, a primeira coisa que você vai ouvir é Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. Não com essa felicidade toda, porque essa felicidade é brasileira. Lá vai ser assim, bienvenue à Paris. Vai ser algo assim. Bienvenue à Paris, messieurs dames. Aí, você não entende nada do resto. É sempre assim. Eu mesma não entendo, porque eles falam de qualquer jeito, né? Eles se informam, já no avião, qual será a esteira rolante, é assim que fala em português? Eu acho que é, né? A esteira rolante onde vai estar a sua mala. Aí, eles falam assim. Votre bagagem será sur le tapis roulant número 3. Votre bagagem será sur le tapis roulant número 3. Só que eles falam rápido. Votre bagagem será sur le tapis roulant número 3. E qualquer som horrível de avião. Votre bagagem será sur le tapis roulant número 3. Bom, agora você sabe. O que é importante é bagagem, tapis, 3. Pegou essas três informações, você sabe onde está a sua mala. Votre bagagem será sur le tapis roulant número 3. E aí, você pode falar. Articula, ô fulano. E não dá para entender o que você está falando. Agora, passando pela alfândega. É o momento que você está suando frio. Mon Dieu, como é que eu vou me comunicar? Uma das perguntas que a pessoa vai te fazer, quase com certeza, é. Você vai ficar com o tempo? 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 Quanto tempo você vai ficar? E outra pergunta bastante comum é onde você vai ficar. Que eles podem perguntar. Vous allez sejourner où? Où allez-vous sejourner? Também podem perguntar. Où allez-vous loger? Ou ainda, vous héberger? Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Saiba disso. Chegou na polícia, ele vai pedir o seu passaporte. A gente já viu essa frase antes. Votre passaporte, s'il vous plaît. Ele vai perguntar, provavelmente, quanto tempo e onde você vai ficar. Essas são as informações essenciais que a polícia precisa de você. E aí, então, vai ser importante que você também saiba responder a essas perguntas. Então, que você fale, por exemplo, E se você tiver provas disso, bilhete de volta, reserva de hotel, fica ainda melhor. Porque talvez a pessoa nem precise te perguntar. Importante. Se você tiver uma conexão, você pode perguntar. Où est-ce que a conexão, s'il vous plaît? Où est-ce que a conexão? E a pessoa pode responder. Votre connexão e teléporto 2. Votre connexão e teléporto 2. É uma das formas que você pode ouvir. E, finalmente, você pode precisar agora chegar até a cidade. Então, você pode pedir um táxi. Vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Ou, você pode procurar a saída. Où est-ce que a sortie, s'il vous plaît? Où est-ce que a sortie, s'il vous plaît? O que eu queria falar pra você? Uma das coisas mais importantes que eu queria te falar é sobre a técnica do sanduíche. Chegue em qualquer situação dessas em que você não conhece intimamente a pessoa pedindo com licença. E isso você vai fazer usando excusez-moi, excusez-moi. E termine sempre falando s'il vous plaît. Sempre que você for pedir alguma coisa, você vai falar s'il vous plaît. Sempre que você estiver agradecendo, você vai falar merci ou merci beaucoup. O s'il vous plaît é o por favor mais educado. E por que é uma técnica do sanduíche? Imagina que é o pão. O pão do sanduíche é essencial, o recheio. Você escolhe o que você quer. Então, aquilo que você quiser dizer, você vai rechear esse sanduíche. Mas comece com excusez-moi e termine com s'il vous plaît ou merci beaucoup. Assim, você vai se dar bem em uma situação de viagem na França. Me conta aqui embaixo nos comentários qual dessas frases você acha mais útil. Então, vamos fazer um pequeno resumo. Técnica do sanduíche essencial para você ser bem recebido na França. A gente viu, ao longo deste vídeo, frases essenciais em um aeroporto que tanto você vai ouvir quanto você pode querer dizer. No momento em que você passa pela segurança, pelo raio-x das suas malas, etc. Para perguntar sobre o seu voo, se o seu voo está atrasado. Frases essenciais para usar no avião. E no momento em que você está passando pela polícia, a la douana. Com isso, eu tenho certeza que você vai se virar muito bem em francês. Mas é importante que você saiba que para você falar francês com confiança e naturalidade em qualquer situação, você vai precisar ativar o seu francês. E não só conhecer algumas frases. Por isso, se inscreva no meu próximo evento de ativação do francês. É grátis, está chegando. E todas as informações estão aqui embaixo. É só você entrar no link e seguir o passo a passo. Agora, a gente se vê na próxima semana. Bisous et bientôt!